Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Selig e você está assistindo a Collector Zoom e hoje a gente vai falar sobre discos ao vivo. Pega aí! Então, resolvi pegar aqui alguns álbuns ao vivo que eu mais gosto aqui na minha coleção e trazer aqui pra vocês, indicá-los e fazer pequenos comentários. Antes, gostaria de recomendar muito que você vá atrás de uma publicação brasileira que ainda está disponível, esta revista aqui. É uma edição especial da Poeira Zine, tá aqui ó, bonitona, bonitona, como você pode ver. Lançada no final de 2007, início de 2008, toda colorida e a poeira sempre foi, tinha algumas páginas coloridas, mas sempre foi preto e branco, essa aqui é toda coloridona. Aqui o Bento Araújo, que é o editor-chefe, criador, dono da Poeira Zine, convidou vários críticos, músicos, colecionadores e tal, pra fazerem uma lista geral de quais seriam os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Ganhou, como você deve estar imaginando já, esse aqui, o Made in Japan, do Deep Purple. Mas aqui é legal porque tem 30 discos, se não me engano, sim, 30 discos ao vivo e cada um tem um texto sobre ele escrito por uma pessoa diferente. É bem legal esse material, recomendo muito que você vá atrás. E eu acabei de entrar no site da Poeira Zine, poeirazine.com.br, tá lá disponível ainda por R$14,00 com frete grátis. Não sei se quando você assistir esse vídeo vai estar disponível ainda, vai estar esse valor, se vai estar com frete grátis ou não, mas pega porque é muito barato e é bem legal, lombada quadrada e tudo mais. Vamos lá então, qual é a ideia? É mostrar discos que eu gosto aqui ao vivo da minha coleção e fazer pequenos comentários sobre eles. Eu vou botar em ordem alfabética, tá? Daí a gente vai conversando. Começando pelo ACDC. Eu sei que tem muita gente que talvez prefira esse álbum ao vivo do ACDC aqui, o Live, que é de 92, né? Da turnê do Razor Zed. Acho que pra muita gente o ACDC fez sentido e conquistou corações com esse álbum aqui, mas o meu favorito do ACDC ao vivo é esse aqui, If You Want Blood, You've Got It, de 1978. Ele foi lançado entre o Power Age e o Highway to Hell, uma das últimas turnês do Bom Scott. Eu acho animalesco esse disco, selvagem e tal. Tem uma versão de The Jack aqui, maravilhosa. Mas os dois são bem legais. E tem ainda o Live at River Plate, que eu tenho só em DVD, não tenho em CD, que é bem legal também. Uma outra banda, um outro disco que eu gosto muito, mais recente, digamos assim, não na fase clássica, é esse álbum do Aerosmith, A Little Salt of Sanity. É um álbum duplo, que saiu, acho que no final da década de 1990. Eu acho sensacional esse álbum. Realmente, eu prefiro essa fase aqui, prefiro essa fase geral do Aerosmith, essa fase pós-retorno da década de 1980. Eu sei que tem os álbuns ao vivo lá dos anos de 70, mas eu acho muito confusos, muito bagunçados aqueles discos. Aqui eu acho muito melhor tocado a performance, a forma como o Steve Intagy está tocando, toda a banda, como ele está cantando e toda a banda e tal. Recomendo demais esse disco. O próximo é um clássico, assim, qualquer lista de álbuns ao vivo tem esse disco, porque ele é realmente espetacular. At Filmor East, do Alman Brothers Band. Esse disco é de 1970, deixa eu olhar aqui, 1971. Cara, é um disco maravilhoso, onde a Alman Brothers mostrou toda a sua musicalidade, aqui a banda, ela parte do rock, evidentemente, rock and blues e tal, mas vai por lances de jazz e coisa assim, instrumentalmente é incrível. o feeling que esse disco tem é maravilhoso. É aqui que o Alman Brothers transformou em lenda e o Dwayne Alman transformou em lenda. Um outro disco também, mais recente, não vamos ficar só nos clássicos, tem música boa sendo feita até hoje em dia, com certeza absoluta, é esse aqui, Live Over Europe, do Black County Communion. O Black County Communion, como você sabe, o supergrupo formado por Blay Huggs, Joy Bonamassa, Dirk Sherinian e o Jason Bohan. Esse álbum é de 2000 e tanto, 2010, 12, 13, 14, não vou lembrar o ano agora, é um disco duplo, tem músicas do Black County Communion, logicamente, tem música do Diego Bonamassa aqui também. É animal, tanto o Glenn Huggs como o Diego Bonamassa cantam muito, instrumentalmente é maravilhoso, pena que a banda meio entrou no hiato, assim, pelo conflito que a banda gerou com a carreira solo do Diego Bonamassa, o Bonamassa sempre teve como prioridade carreira solo dele, é bem legal esse disco, saiu no Brasil, vale a pena ir atrás. Banda clássica agora, meu favorito do Black Sabbath, é este aqui, Past Lives, não é o Live Evil, é o Past Lives. Esse disco traz gravações com o Oz nos anos 70, ele é um tanto confuso, confuso não, ele é, as performances do Black Sabbath, eu acho, com o Oz na década de 70, elas eram meio, meio, soltas, assim, às vezes funcionava, às vezes não funcionava tão bem, tinha muito esse lance da selvageria, não é tão técnico quanto o Live Evil, eu gosto do Live Evil, mas prefiro o Past Lives, acho que é o documento perfeito do que foi o Black Sabbath nos palcos, nos anos 1970, ele é duplo, tem músicas, dois discos do Black Sabbath, não lembro o ano que ele, que ele foi gravado, encarte bem longo, escasso do Black Sabbath. outro de Heavy Metal, afinal, sou muito fã de metal, eu sei que vocês gostam de metal também, este aqui, Live, do Blind Guardian, lançado nos anos 2000, ou final da década de 90, eu não vou lembrar aqui a data exata, tá, mas o importante é vocês irem atrás dos discos. Aqui pra mim é o registro definitivo do que o Blind Guardian faz nos palcos, fazia, faz nos palcos, tem, obviamente, The Bard Song, mas tem grande participação na plateia, em praticamente todas as músicas. Cara, é uma banda, o Blind Guardian é uma banda incrível, é única, acho que não tem paralelo assim no Heavy Metal, e esse disco mostra isso. Agora um álbum ao vivo gravado no Brasil, com uma capa terrível, que só explora esse clichê que os gringos tem da gente, Screen For Me Brasil, do Bruce Dickinson, esse disco é da turnê do The Chemical Wedding, gravado em São Paulo, a banda solo do Bruce Dickinson era muito boa, que ele já tinha, não lembro se ele tinha retornado ou não ao Iron Maiden, acho que não tinha ainda retornado, enfim, o Ada Smith está na guitarra também, capa medonha, medonha, me incomoda muito isso aqui, acharem que o Brasil é só uma selva, um bando de índio, daí bota essa capa com essa piranha, nada a ver, mas o disco é bem bom, e a versão de Tears of the Dragon que tem aqui é animal. Vamos agora a um disco que, pra muita gente, é o melhor disco a vivo de todos os tempos, e não tem muito como discutir, made in Japan do Deep Purple, em 1972, eu lembro quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei chocado pela musicalidade, pelas jams, pelos caminhos que as músicas tomavam, as versões são muito diferentes das versões originais de estúdio, isso me agrada, porém apesar de serem diferentes, não se perdem em versões infinitas, talvez com exceção de The Mule, que tem o solo de bateria do Ian Pace, aqui tem aquele dueto entre o Ian Gillan e o Heath Blackmore, em Strand Cod of Woman, guitarra e vocal conversando, demais, esse disco aqui é obrigatório, tem discos assim que você tem que ter na sua coleção, e certamente de álbuns ao vivo, Made in Japan é o número 1, pra você ter na coleção. Um outro álbum mais atual, Eric Clapton, live em San Diego, um disco com participação do FNA, do J.J. Kaley, esse disco, o cara, é de 2000 e... não sei, não se adapta, 2013, por aí, não tenho ideia de quanto foi gravado, mas ele é muito bom, as performances são animais, aqui foi gravado em 2007, em San Diego, na Califórnia, as performances são animais, o Clapton tocando de maneira sublime, como sempre tocou, participando do J.J. Kaley, dá um clima mais intimista pra tudo, esse disco é realmente muito bom. Próximo também de uma das bandas favoritas da casa, The Dance, do Fleetwood Mac. Um disco ao vivo que eu quero, quem não tem ainda é o live, do Fleetwood Mac de 1980, mas eu tenho esse aqui, o The Dance, que é a reunião deles na década de 1990, aqui a banda se reúne com a formação do Rumors, após um longo tempo afastado, as versões são bem legais mesmo, são muito boas, se não me engano, foi um especial que a MTV produziu e tal, é bem legal, a versão de Big Love que tem aqui, Landslide, tem Silver Springs, o Fleetwood Mac é uma banda maravilhosa, se você não conhece, e eu gosto mais da fase com o Lindsay Buckingham, e com a Steve Mix, descasso. Agora um dos discos, um dos melhores discos ao vivo, da história do Jazz Metal, top 5 fácil, Alive in Athens, do SD Earth, disco que saiu na década de 1990, na turnê do Something Wicked, This Way Comes, esse disco é realmente maravilhoso, ele é triplo, gravado em Atenas, na Grécia, aqui acho que tem o auge da performance vocal do Matt Barlow, o Matt Barlow na verdade ele foi, tem uma história interessante, ele foi vítima das consequências do atentado, as Torres Gêmeas de 2001, nos Estados Unidos, ele sentiu um chamado para ajudar o país, o Demando da Música, essa soma policial, depois voltou, mas esse disco é fantástico, vá atrás. Enquanto se fala em ao vivo do Iron Maiden, todo mundo vai recomendar o Live After Death, logicamente, é um disco maravilhoso, não tenha dúvida, para mim um dos melhores ao vivo de todos os tempos, eu ouvi tanto esse disco que eu sabia, de cores salteadas falas do Bruce Dixon, entre as músicas, não tem muito o que falar, está sendo relançado agora de jpec, vou ter que pegar, sensacional. Mas tem outros álbuns ao vivo também do Iron Maiden, eu gostaria de recomendar. Um deles é o Rock in Rio de 2001, do Iron Maiden, aqui está na versão com slipcase 3D, não sei se está para ver a coisinha fazendo, mas tem na capa normal também. Esse disco de 2001 é maravilhoso, um outro que é bem legal e ninguém fala, é o ao vivo da turnê do Dance of Death, o Death on the Road, gravado na Alemanha, aqui está bem boa a performance, os caras estão afiadíssimos, o repertório é muito bom, demais esse ao vivo, e o DVD dessa turnê também é excelente. E o próximo é o seguinte, muita gente tem, procura o Maiden Japan, do Iron Maiden, o Maiden Japan, do Iron Maiden, que é um EP da turnê do Killers, meio que despedida do Paul D'Ana, falando assim, deixa eu avisar para vocês, não existe versão CD oficial, do Maiden Japan, o que você encontra, são versões piratas, versões bootlegs, o Maiden nunca lançou em CD, aquele disco, o que você encontra em CD, por aí, não são lançamentos oficiais, para quem quer o disco, ele veio na versão bônus, no disco 2, da versão do Killers, lançada pela Castle Records, lá na década de 1990, essa versão é dupla, tem um disco bônus, onde está, tem 3 músicas, e mais, o Maiden Japan inteiro aqui, então se você procura, vá atrás dessa edição, é difícil achar, mas está aqui, não existe versão oficial, do Maiden Japan, talvez agora, que eles estão relançando, eles relancem, não sei se vai relançar ou não, tomara que relancem. O próximo, é um disco acústico, que eu acho maravilhoso, e pouca gente comenta, a Little Light Music, do Jeth Othal, década de 90 também, versões maravilhosas, desconstruídas, muitas delas, a parte instrumental, é de chorar, de tão bonita, a interpretação do I Anderson, do Ian Anderson, é incrível, escasso, escasso mesmo, tem aqui, Rocks on the Road, que é uma música, não muito comentada, do Jeth Othal, e é que aqui, ganha sua versão definitiva, um dos meus discos ao vivo, já falei sobre ele, aqui no canal, Unleashed in the East, do Judas Priest, de 1979, gravado no Japão, antes do British Steel, fase inicial, do Judas, animalesco esse disco, muita gente fala, que o vocal foi refeito no estúdio, grande porcaria, é o ditado, que diz, nunca deixe que uma, verdade, estrague uma boa história, vamos aqui, nunca deixe que uma, uma verdade, estrague um bom disco ao vivo, demais esse do Judas, metal mais atual agora, One Cold Winter Night, do Camelot, registro da turnê, do Ghost Opera, do Camelot, anos 2000, Roy Kahn, vocalista animal, tocando ao vivo, isso aqui tem um DVD também, repertório maravilhoso, incrível, Camelot é uma banda, que tem muita gente chata, e até meio ignorante, assim, que deixa o power metal, estigmatizado, e nem houve Camelot, azar deles, bandaça americana, com vocalista norueguês, que hoje está no Conception, durante muitos anos, o ao vivo do Led Zeppelin, foi o The Song Remains The Same, mas a banda lançou, décadas depois, esse triplo ao vivo aqui, How The West Was Won, cara, para mim, a melhor performance do Led Zeppelin ao vivo, está aqui nesse triplo ao vivo, gravado em Los Angeles, é histórico, assim, Star to Heaven, Goi de Califórnia, What I Love, Rock and Roll, The Ocean, Moby Dick, Dancing Days, Days in Confusion, Heartbreaker, Imigrant Song, tem tudo aqui, em performances, que fizeram a história, vá atrás, não sei se está em catálogo, mas é demais. O outro ao vivo, da década de 2010, esse aqui é, muito tocante, assim, é o Live em London, do Leonard Cohen, gravado em 2008, na O2 Arena, em Londres, mesmo palco, que o Led Zeppelin gravou, o Celebration Day. O Leonard Cohen é um trovador canadense, compositor e tal, conta histórias, contador de histórias, aqui você tem 26 músicas, de toda a sua carreira, se você nunca ouviu o Leonard Cohen, eu acho que esse disco aqui é uma excelente, pode ter entrada. Metal, metal, sempre vai ter metal, Machine Fucking Head Live, de 2012, de 2012, 2013, por aí, da turnê do Anto, The Locust, para mim, o melhor disco de estúdio, de metal, da década de 2010, e aqui é a turnê do álbum. Machine Head é ao vivo, trash metal, super pesado, é empolgante, porque é um momento especial da banda, é demais, se você encontrar esse Machine Fucking Head, vá atrás. Um disco saiu ano passado, agora, Decades Live, no Buenos Aires, do Nightwish, gravado em 2018, 2019, na capital argentina, formação atual do Nightwish, com a Floriança nos locais, tem muita gente que não curte essa, essa, gravado em 2018, 30 de dezembro de 2018, tem muita gente que não curte essa formação, acha ela com influências mais progressivas, tal, eu acho demais, acho que a banda está na ponta, dos cascos, e o show é empolgante, a Flor, ela consegue colocar sua interpretação, e mudar algumas coisas, tanto nas canções gravadas pela Atari, quanto pela Annette, cara, animal esse disco, eu gostaria, recomendar muito, acho que tem que ter na coleção, que é, Is There Anybody Out There, do Pink Floyd, o Pink Floyd fez só 21 shows, ao vivo, na turnê do The Wall, porque eles quiseram levar toda a estrutura para o palco, e era muito oneroso, muito caro, tudo aquilo, então fizeram apenas 21 shows, e esse disco, é o registro de um desses shows, em cartizão, maravilhoso, CD duplo, caixa gorda, cara, a performance do Pink Floyd aqui, é redundante, claro, falar, o que o Pink Floyd faz ao vivo, o Pulse também, é um animal, tem ali atrás, mas eu prefiro esse disco aqui, acho que é o testamento, dessa formação, clássica do Pink Floyd, esse Stage Left, do Rush, eu acho que é o disco, porque eu conheci o Rush, quase certeza, que é o disco, porque eu conheci o Rush, ao vivo, de 1981, da turnê, do Moving Pictures, ou 82, 81, 82, 81, estou vendo aqui no CD, bateria, intergalática, vocal, sideral, guitarra, sempre surpreendente, versões maravilhosas, Exit Stage Left, próximo, é um disco também, meio parecido com o Alicia N.D.C., do Judas Priest, muita gente adora falar mal, dizer que, ah, foi que é feito, tá, 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 mas enfim, descreto, Live and Dangerous, do Tim Lizzie, disco de 78, 79, do Tim Lizzie, Tim Lizzie ao vivo, banda que eu gosto muito, acho que é uma banda que deveria ter lançado muito mais sucesso no rock, acho que é a banda mais subestimada do rock, deveria ser gigantesca, pela qualidade das músicas que teve, esse CD aqui é incrível, tracklist, cheio de clássicos, Cowboy Song, The Boys Are Back In Town, Do Believe A World, demais. Próximo é um EP, do U2, do início do U2, Under a Blood, Red Sky, antes do U2, transformado em uma mega banda, esse álbum de 1983, antes do Unforgettable Fire, eram os caras tocando nas pedras vermelhas, nas montanhas roxosas, sei lá, nos Estados Unidos, assim, é um EP que tem apenas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito músicas, as versões são muito mais espontâneas, mais refrescantes, assim, antes do U2, se transformar em mega banda, eu acho demais esse disco aqui, e tem Party Girl, que é uma canção que ninguém fala do U2, e tem a versão dela aqui, esse álbum é definitiva. Live in the Heart of the City, do Whitesnake, fase, chapéu e bigode, do Whitesnake, antes do Slider In, do 1987, a banda era mais blues, mais soul, a voz calorosa, calorenta e gordurosa, do David Coverdale, tem versões, por exemplo, de Mystreet, do The Purple, tem Ain't No Love in the Heart of the City, que é um cover, e masticou praticamente como uma música, do Whitesnake, tem Walking in the Shadow of the Blues, escasso, do Whitesnake. Aqui, penúltima recomendação, um outro álbum, que está nessas listas obrigatórias, discos ao vivo, Live at Leeds, do The Who, disco de 1970, do The Who, maravilhoso, ou 71, 70, 70, gravado, no festival de Leeds, tal, eu só tenho um pouco de ranço, assim, porque eu acho que a bateria, eu não gosto muito do jeito, que o Kit Moon toca, eu acho um pouco confuso, às vezes, não me julguem, é só uma opinião, mas, é um disco espetacular, a guitarra do Pitauchin, pesada como nunca, vocal do Roger Dautrey, o talo baixo do Johnny Twist, ou na cara, Live at Leeds, e fechando, um disco festinha, festinha para dançar, Live from Texas, do Zizy Top, gravado pelo Zizy Top, no seu estado natal, maravilhoso, guitarras, feupudas, parece uns puddles, aqui as guitarras puddles, do Zizy Top, performance demais, o Billy Gibbons, é um showman, assim, repertório intocável, era isso, olha, nem sei quantos discos deu, mas deu bastante CD aqui, se você for atrás, uns 10 desse aqui, já tem música, por um bom tempo, valeu, espero que tenham gostado do vídeo, nossa campanha do apoio, está na descrição, desse vídeo, acesse coletorzum.com.br, manda aí, para os grupos de Facebook, WhatsApp, pede para se inscrever, o pessoal vai gostar do conteúdo, tenho certeza, tem vídeo quase todo dia, ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar essa paixão pela música, cultura nunca é demais, e aqui você vai ter sempre, valeu, obrigado, e até o nosso próximo encontro.